Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje vou mostrar para vocês as atualizações do nosso espaço aqui, da nossa estufa, né? Eu mostrei como que a gente fez a construção dela, os materiais que a gente usou e vou mostrar hoje como que ela está ficando, quais são os próximos passos que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai mostrar para vocês, tá bom? Então, vem comigo! E hoje, além de mostrar o nosso espaço aqui como está ficando, vou mostrar também a atualização de algumas plantinhas que eu e a Karen plantamos nos vídeos passados junto com vocês. Então, tem algumas matrizes aqui que eu vou mostrar depois que eu vou mostrar todo o nosso espaço, tá bom? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa aquele like se você gostar deste vídeo e se você puder, deixa um comentário também porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho, tá bom? Então, queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando os nossos vídeos. Então, gente, nosso espaço ficou assim, né? Quando eu mostrei no começo, ainda não tinha o sombrite. Agora, como a gente está numa época que não faz muito sol, então ele está recolhido. E olha só que legal, aqui a gente passou como se fosse dois varais, né? Em cada ponta e o sombrite ficou como se fosse uma cortina. Então, quando voltar o sol forte, o que a gente faz? Ou quando a gente vai fazer a adaptação de uma planta nova, a gente recolhe o sombrite e aí ele fica por toda a nossa estrutura. Então, tem um aqui e um nessa outra parte. Isso ajuda muito na adaptação das nossas plantas. Aqui a gente tem uma mesa grande de plástico, aqui no fundo outra. E essa comprida que a gente fez uma improvisação com um luminoso, né? Onde a gente colocou as estacas de madeira para segurar. E essas são as nossas bancadas de venda. Então, quando a gente faz aqueles vídeos de venda, quando a gente mostra as plantinhas disponíveis para vocês, é nessas bancadas que geralmente a gente coloca, né? E aqui no fundo a gente fez algumas prateleiras, né? Porque já não estava cabendo mais planta. Então, a gente deu uma improvisada, a gente ainda vai mexer aqui, né? Então, aqui estão algumas dos outros vídeos que eu mostrei para vocês também, algumas plantas. E daquele outro lado, gente, são algumas prateleiras onde ficam as nossas plantas de recuperação. Algumas plantas que sofreram algum ataque de fungos, estão com coxonilhas, essas coisas. Então, a gente coloca ali e também algumas plantas que a gente faz a decapitação, a reprodução delas. Então, essa lateral aqui é tipo o nosso laboratório, né? Então, algumas plantinhas vocês vão ver que não estão muito legais porque elas estão em fase de recuperação. E as cabeças das plantas que a gente decapta, onde a gente faz a reprodução delas, estão aqui também, né? E aqui, gente, eu ainda não mostrei para vocês, mas essa é a parte em volta da nossa estufa. Aqui tinha uma bananeira que, infelizmente, ela acabou apodrecendo e teve uma parte dela que chegou até a cair na nossa estrutura ali. Então, a gente teve que retirar ela. Aqui eu vou arrumar ainda. O que eu estou pensando em fazer aqui? Fazer um jardim de plantas ou aumentar a nossa estufa. Como vocês viram, está um pouquinho apertado da gente ficar andando ali. E como a gente quer ampliar essa parte de reprodução, eu quero fazer aqui ou um jardim ou a gente vai ampliar a nossa estufa, né? Então, tem toda essa lateral aqui em volta para a gente começar a ampliar. E como vocês podem ver, aqui também pega bastante sol. Está um pouco feio porque a gente ainda não terminou de limpar, né? De retirar toda a parte da bananeira. Como vocês podem ver aqui, os nossos materiais de trabalho pesado estão aqui ainda. Então, aqui vai ser um espaço onde a gente pode tanto ampliar a nossa estufa, quanto fazer um jardim bem legal de cacto e sucleita que eu sei que vocês gostam também. Vem comigo. Nessa grade aqui, gente, nessa lateral, eu quero fazer também um jardim pendente. E provavelmente eu vou utilizar das suculentas também, porque aqui é um local que bate muito sol. Tanto nessa época de outono, que não costuma pegar tanto sol, quanto na época do verão. Aqui é uma das regiões que pegam mais sol. Então, vou pintar essa grade, vou tirar as folhinhas secas tudo direitinho, deixar bem bonito. E vou mostrar o passo a passo para vocês nos próximos vídeos. E o que vocês acham dessas ideias, né? E aqui no fundo da estufa, a gente tem mais um espaço, né? Onde a gente quer trabalhar também. Da mesma forma, ou a gente vai ampliar a nossa bancada, ou a gente vai também fazer um jardim ou colocar plantas maiores, né? Para a gente fazer um cenário bem bonito e ficar bem bacana os vídeos. E aqui, como eu falei no começo para vocês, foram algumas plantas que a gente fez alguns trabalhos, né? Em vídeos. Então, aqui tem uma orelha de elefante. Tem a malna brasileira, que a Karen fez o replante. E se vocês assistiram o vídeo em que ela fez, elas cresceram bastante. E também estão com as suas folhas bem estressadinhas do sol, né? Elas estavam em sol pleno. Tem também as letízias, que eu fiz os vazinhos, né? No pote 11. Elas cresceram bastante, né? Principalmente as mudinhas laterais, onde eu já vou poder cortar. Mas eu estou querendo usar elas para fazer uma bacia no nosso jardim, se a gente for fazer, né? E vocês vão reparar que ela está ficando com as bordinhas bem avermelhadas. Isso é o estresse do sol, gente. Esse sedum golden, não sei se vocês lembram, mas eu tinha colocado algumas folhinhas. Não deu certo as folhinhas, mas o caule já brotou uma nova muda, né? E a muda principal também está bem bonita. As jadeítas estão bem adaptadas também. Estão crescendo bastante. E essa orelha de Fiona está maravilhosa também, gente. Ela cresceu. Está com as suas bordas bem avermelhadas também. Olha só o detalhe delas. Então, num espaço curto aí de tempo, as plantas ficaram bem bonitas, né? Onde a gente consegue trabalhar bem aqui no novo espaço com o sol. E ter uma qualidade melhor para as nossas plantas, né? Aqui, eu não sei se vocês vão lembrar também, mas eu coloquei algumas mudinhas que vieram nos plugues, né? Aqueles plugues pequenininhos. E olha só como elas estão bem adaptadas ao sol. Aqui, a Crassolobata variegata e a nossa Perle. Onde elas já estão quase no ponto de ir para o vazinho também, gente. Pode colocar no pote 11 para continuar crescendo. E essa daqui são algumas plantas que a gente utiliza em arranjo. Então, a gente coloca dessa forma e aos poucos a gente vai utilizando ela. Então, aos pouquinhos a gente vai se ajeitando, né? A gente vai colocando novas bancadas. Vamos fazendo tudo na medida, né? Um passo de cada vez, gente. Sem ter pressa. Assim, a gente já está muito feliz, né? Com essa conquista que a gente teve. E aos pouquinhos a gente vai melhorando. E eu conto com vocês para sugestões do que a gente deve fazer. Tanto aqui atrás da estufa, quanto aqui do lado, né? O jardim vertical eu já quero fazer muito e vou fazer passo a passo com vocês. Então, se você não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Para continuar acompanhando essas atualizações. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui, tem o sininho das notificações. Onde quando a gente posta novos vídeos, eles vão te avisar. E você vai poder acompanhar tudo certinho quando vai ser postado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das atualizações. E se você tiver alguma dúvida, pode nos chamar nas nossas redes sociais também. Que a gente está disponível aí para responder a todo mundo. Um beijão a todos. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau!